Música Só Deus e Abenizéi, corte a mão da coisa, fica desse jeito Só Deus e Abenizéi, corte a mão da coisa, fica desse jeito A mão de Deus e tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória é sozinha pra que papapelija e bate de fim e usa fé Amor de Deusinho, tudo vai melhorar A solos suja vem É muito pra lutar, que dói essa tempra que vai Beleza, que bate de frente e usa fé Aleluia a Deus, Espírito Santo de Deus Oh, Pai de bondade, oh, aleluia Espírito Santo de Deus Oh, Pai de bondade, oh, aleluia Espírito Santo de Deus Oh, Pai de bondade, oh, aleluia Oh, Pai de bondade, oh, aleluia Oh, Pai de bondade, oh, aleluia A solução já vem Levante pra lutar, que dói essa tempra que vai pra beleza que bate de frente e usa fé Amor de Deusinho, tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar, que dói essa tempra que bate de frente e usa fé Amor de Deus